Casa cheia e torcida motivada. O ABC vinha na vitória fora de casa pela Copa do Brasil e mais um triunfo deixava o time no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores do Sampaio Corrêa até que compareceram, mas ficaram no cantinho em meio imensidão ao Venegra. O jogo começou muito truncado, com muita marcação, mas com ligeiro domínio do ABC. Até que aos 10 minutos, o ABC toca aqui, toca ali e o atacante artilheiro Denis Marques, sozinho, tira do goleiro Rodrigo Ramos para fazer 1 a 0. Depois do gol Venegro, o jogo volta a ficar um pouco mais estudado. O Sampaio queria esboçar uma reação, mas não conseguia. Nesse lance, Gilvan estava ligado. Dessa vez, Pimentinha, que joga com a 11 pela direita, botou pilha, mas mandou para fora. E o time maranhense cresceu. O calo do ABC era o Pimentinha. Olha o que ele fez dessa vez. E antes dos 40 minutos, o banco do ABC foi por aquecimento. Sinal de que o técnico Zé Teodoro não estava nada satisfeito. Enquanto isso, no Sampaio Corrêa, Pimentinha tentava de novo. Mal começa o segundo tempo e o Sampaio Corrêa já arrisca de longe. Aos 7 minutos, o William Corrêa faz falta, leva o segundo cartão e é vermelho. Agora o Sampaio ficou com 10 jogadores. Na sequência, o Rogerinho chuta forte. Rodrigo Ramos defende a primeira. Sobra para Denis Marques, sozinho. Mas o Rodrigo Ramos faz a segunda grande defesa. Com um jogador a menos, mesmo assim, o Sampaio Corrêa dava trabalho. O ABC não conseguia tirar proveito da vantagem numérica. Até que João Henrique, aos 29 minutos, manda essa para fora e perde a chance do segundo gol. Em nova tentativa, dessa vez de bola parada, João Henrique manda uma bomba para a defesa de Rodrigo Ramos. Aos 43 minutos, o Sampaio Corrêa bota pressão e quase empate. Praticamente, esse pode ser o último lance do jogo, a última chance do Sampaio Corrêa em empatar. Vamos acompanhar a falta da intermediária. ABC 1 a 0, um jogador a mais. E essa pode ser a última oportunidade. Final de jogo. ABC 1, Sampaio Corrêa 0. Botar a bola no gramado, encontrar o caminho do gol, não foi uma tarefa muito fácil nesse sábado, aqui em Santa Cruz para o ABC. Mas valeu. 1 a 0, 10 pontos, G4, para o técnico Zé Teodoro. O importante foi a união do grupo. Os jogadores se dedicaram, se doaram. E a vitória coroou uma fase muito boa, Novo e Negro. O importante é a gente estar no G4. A gente quer terminar a Copa do Mundo. Tem mais cinco rodadas para a gente brigar pelo G4. Aí sim, a gente está melhorando o grupo, está fortalecendo. Os jogadores estão condicionando. O Michel hoje entrou, deu a vida aí. E saiu cansado, pediu para sair. Então, quer dizer, a gente está conhecendo a cada jogador dentro da competição. Avaliando os jogadores dentro dos jogos. Não tem como a gente treinar.